Olá, você acompanha agora o NBR Entrevista. O Sistema Único de Saúde vai oferecer teste rápido de triagem para o diagnóstico de sífilis. Sobre esse assunto eu converso com o Marcelo Freitas, assessor técnico do Departamento de DST AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde. Olá Marcelo, obrigada pela sua presença. Qual o panorama hoje da sífilis no país? Olha, a sífilis hoje, a OMS estima que no mundo todo sejam 12 milhões de novos casos por ano. No Brasil, a nossa estimativa é que nós tenhamos um milhão de novos casos todos os anos. Isso é por transmissão sexual? Isso, aqui nós estamos falando da sífilis adquirida. A sífilis, a gente chama a sífilis adquirida, na verdade, é exatamente isso, é a sífilis que é transmitida por via sexual. É um número bastante alto, né? É, um número muito grande, né? Na verdade, as doenças sexualmente transmissíveis, né, que é onde a sífilis, ela faz parte desse grupo das DST, que a gente chama de DST, elas são geralmente doenças silenciosas, muito prevalentes, muito importantes na população e são exatamente silenciosas porque as pessoas não dão muita importância, não percebem muito a presença dela na população, mas é muito importante. E quais são os sintomas? Olha, a sífilis, um dos motivos até dela não ser muito percebida é exatamente por causa dos sintomas. Em boa parte dos casos, não há sintomas, né, não há nenhum sintoma inicial, assim que se infecta, né, assim que se pega a sífilis, não aparece nada. Agora, em alguns casos, nós temos a manifestação que nós chamamos de sífilis primária, né, aquela primeira manifestação da sífilis, que geralmente se dá por uma ferida, uma úlcera, que nós chamamos, né, na região genital. Essa úlcera geralmente não é dolorosa, né, não tem uma cor diferente, então a pessoa, muitas vezes, não fazendo nada, em algumas semanas ela some. E aí a pessoa pensa, ah, foi só uma ferida que eu tive, né, já estou curado, não preciso mais procurar nenhuma assistência, não preciso tomar remédio, não preciso fazer nada. E assim vai. Só que, na verdade, aquilo que parece que sumiu, continua no corpo, né, e aí a bactéria, que é o treponema pálido, que é o responsável pela sífilis, ele começa a se espalhar pelo corpo e por outros órgãos, né, ao longo do tempo. E por que órgãos? Ao longo do tempo. Olha, são vários órgãos que ele pode afetar. Olha, desde uma manifestação na pele mesmo, né, algumas pessoas apresentam manchas, principalmente em palmas, das mãos, né, na planta dos pés, até manifestações sérias, neurológicas mesmo, deficiências auditivas, de fala, de motricidade, né, de movimento do corpo, né, pessoas às vezes paralisam a parte do corpo, quer dizer, são várias, desde mais brandas até consequências bem sérias que a sífilis pode dar. Pode matar. Pode matar, com certeza. Existem vários casos de morte, exatamente por essas consequências mais fortes, né, mais significativas da sífilis, né. É, e todo mundo se preocupa com a AIDS e esquece que ainda existe essa doença, né. Pois é, você veja, as DST e a sífilis é um ótimo exemplo disso. A infecção por essas doenças estão muito mais presentes na população, mas, como eu disse, são menos percebidas e são mais, vamos dizer assim, são mais banalizadas, as pessoas não dão a devida importância a essas infecções. E você veja a importância do uso do preservativo, por exemplo, né. O preservativo, ele é fundamental para a prevenção de várias, de todas as doenças sexualmente transmissíveis, né. E a AIDS, na verdade, ela se inclui, ela é uma delas, mas as pessoas muitas vezes estão muito preocupadas com o HIV e se esquecem que existem outras doenças que elas estão suscetíveis na relação sexual desprotegida, né, sem o preservativo. E como é que são os números em gestantes? Você falou da sífilis adquirida, né, e a congênita, e a que é transmitida de mãe para filho. Isso. Pois é, a sífilis, ela tem essa forma peculiar que a gente chama de sífilis congênita, que é o quê? É a sífilis que ela passa para o bebê durante a gestação, né, principalmente durante a gestação. Essa forma congênita, ela é geralmente muito grave, porque ela pode causar cegueira, surdez, comprometimentos neurológicos mesmo, do desenvolvimento neurológico da criança, que são muito graves, né. Comprometimento ósseo, comprometimento nos rins. Então, a sífilis congênita, ela é uma forma muito séria da sífilis, né. E que ainda atinge, nós estimamos no Brasil, cerca de 12 mil casos, ano, de crianças acometidas por sífilis congênita. Isso mostra ainda uma precariedade no pré-natal. O pré-natal deveria ser obrigatório ser feito teste de sífilis? É, na verdade, o oferecimento de testes de sífilis, ele deve ser feito hoje no pré-natal de toda a gestante. A gestante, ela primeiro, ao iniciar o pré-natal, ela já deve fazer teste, tanto para o HIV, quanto teste de sífilis, e também no início do terceiro trimestre de gestação, né. O que hoje nós comentamos, eu estou falando da forma grave, que é a sífilis congênita, e nós temos, hoje, às vezes, nós escutamos isso em alguns jornais, que é inadmissível, é uma, essa forma congênita da sífilis, ela é inaceitável no Brasil. E, realmente, ela é inaceitável, porque, além dos testes que nós temos, para serem oferecidos no pré-natal, ela, o tratamento da sífilis na gestante, assim como também no adulto, também na forma da sífilis adquirida, ele é extremamente simples, né. Você imagina que, com o uso de um antibiótico, da penicilina, né, o pessoal, que é a injeção mesmo de antibiótico, com uma aplicação, às vezes, até três aplicações no máximo... Está curado. Está curado. Ela tem cura, né. Ela é diferente de outras doenças que, aí, como o HIV, por exemplo, que não é curável, né, controlável. Agora, para não transmitir para a criança, para o bebê, tem que ser feito esse tratamento rapidamente, logo no início da gestação? É importante que o diagnóstico seja feito o quanto antes na gestação. Por quê? Porque, a partir do quarto mês de gestação, você já começa a aumentar a transmissão mãe-filho da sífilis, né, o que vai gerar sífilis congênita. Então, quanto antes você conseguir detectar, a gestante conseguir detectar, ela já faz o tratamento com a penicilina, já cura e, aí, o filho dela já não corre mais o risco de apresentar a fórmula congênita, a forma congênita da sífilis. E o tratamento, também, na criança? Também é tão simples ou é mais complicado? O tratamento na criança já é bem mais complicado, porque uma criança, quando nasce considerado um caso de sífilis congênita, né, mesmo que ela não apresente manifestações clínicas no momento do nascimento, ela tem que ficar 10 dias internada usando antibiótico, imagina uma criança ficar 10 dias internada logo após o nascimento, né, para já fazer todo o tratamento antibiótico, para tentar minimizar as consequências. E, muitas vezes, você não consegue, muitas vezes, você não deixa sequela nenhuma, mas existem, sim, muitos casos em que, infelizmente, a infecção já se instalou, já houve comprometimento de alguns órgãos e aí já não é mais possível acabar com todas as sequelas, acaba ficando alguma sequela nessa criança. Essa testagem rápida, né, a importância do diagnóstico rápido, está claro, você apresentou, né, essa testagem rápida, como é que vai ser implantada? Qual é o cronograma? É, essa é uma grande novidade, né, quer dizer, já que o diagnóstico na gestante é fundamental para a gente eliminar a sífilis congênita, porque a nossa meta é de eliminar a sífilis congênita até 2015, né, então, para a gente conseguir alcançar essa eliminação, o Ministério da Saúde agora está lançando mão da utilização de testes rápidos de sífilis, como já, porque nós já tínhamos o de HIV, né, a novidade agora também chegou de sífilis para as gestantes durante o pré-natal na atenção básica, né, e isso é uma grande novidade e nós pretendemos começar agora a implantação em 2011 e ampliarmos essa implantação do teste rápido de sífilis na atenção básica até 100%, atingimos 100% de cobertura do pré-natal no Brasil até também 2015. E agora, até o final de 2012, já seria metade das gestantes já estariam sendo, passando por esse teste rápido? É, como a implantação, ela é paulatina, né, ela é gradual, ela é aos poucos, né, porque a tecnologia é nova, o teste rápido de sífilis, ele está começando agora a ser implantado na rede de saúde, né. Pois é, vocês estão agora no período de treinamento, é isso? Isso, é, exatamente, nós estamos treinando agora o que nós chamamos de multiplicadores para os estados, né, são pessoas capazes de reproduzirem a técnica de se fazer teste rápido nos estados e teremos agora, até o final do ano, cerca de 700 multiplicadores treinados para todos os estados e aí os estados agora vão passar a fazer os seus treinamentos locais para preparar a rede para conseguir utilizar o teste rápido adequadamente. E a implantação começa naqueles municípios que aderiram à Rede Segonha? Isso, é, a Rede Segonha, que é esse grande projeto do governo, para melhorar, vai melhorar bastante a assistência tanto à gestante, quanto no momento do parto, quanto às crianças também, aos recém-nascidos e os municípios, eles vão aderindo a esse grande projeto com a Rede Segonha e na medida que eles vão aderindo, eles já vão se preparando, treinando pessoas, executores, profissionais de saúde para poderem fazer os testes rápidos ali na atenção básica para a gestante, para oferecer para a gestante. E para a população em geral, tem uma previsão de quando é que chega? É, na verdade, nós começamos, como eu te disse, né, uma tecnologia nova, nós vamos dar o primeiro passo agora na implantação, né. Você veja que o teste rápido de HIV, nós começamos com algumas populações preferenciais, populações mais vulneráveis e fomos ampliando aos poucos, né. Esperamos também, essa é a nossa perspectiva para o teste rápido de sífilis. Agora, nós estamos, como nós estávamos conversando agora, treinando esses multiplicadores e o que nós esperamos é que, a partir agora, do final desse ano, 2011, e agora, começo de 2012, os estados, eles vão treinando alguns executores de teste rápido para trabalharem nos centros de testagem e aconselhamento. Centros de testagem e aconselhamento são estruturas, são serviços de saúde que já têm uma experiência muito grande na execução de testes rápidos para o HIV. Então, vamos começar por aí, né, nesses centros de testagem e aconselhamento. E, quando a pessoa, ela vai lá para fazer os seus testes e nós, nesse momento, nós adotamos alguns critérios também de populações que são mais vulneráveis, né, e aí elas vão poder também fazer os testes rápidos de sífilis. O teste rápido significa receber o resultado em quanto tempo? 15 minutos ele dá o resultado, né. Então, nós esperamos que esse resultado, em 30, 20, 30 minutos, no máximo, a pessoa já saia dali com o resultado e com a conduta adequada, com tudo que ela deve fazer a partir do resultado positivo, tanto de HIV quanto de sífilis. E a população em geral, qualquer ulceração mesmo que ela assuma, ela deve ser pesquisada? É, ela deve ser pesquisada. Eu só faço uma observação, que às vezes as pessoas também, só para entender o teste rápido de sífilis. Na verdade, as pessoas, quando tem o teste rápido positivo de sífilis, elas têm que fazer um exame no laboratório. Aí tem que colher o sangue, mandar para o laboratório e fazer o exame. Diferente do teste rápido do HIV, que ele já é diagnóstico. Na hora, você já sai com o diagnóstico feito na infecção. A sífilis não, ela precisa ser investigada ainda mais no laboratório. Mas, quando ele dá negativo, aí com certeza ele é negativo, já não precisa mais de fazer um exame no laboratório. E nas gestantes, no caso do teste rápido ou do teste positivo, ela é tratada para não ter a transmissão para o bebê e o seu parceiro também faz o teste? É, então, é muito importante dizer isso, né, Lúcia? Sempre que a gente fala de gestantes positivas, seja para sífilis, seja para HIV, nós temos que entender que os parceiros também precisam ser tratados. Eles precisam ser testados e tratados, não é isso? Porque, imagina, se você testa, no caso da sífilis, se você testa a gestante e trata só a gestante e o parceiro dela não é tratado, o parceiro dela não sendo tratado, ele pode passar novamente aquela sífilis para a gestante e aí sífilis congênita, né? Muito obrigada, Marcelo, pela entrevista. Eu conversei com o Marcelo Freitas, assessor técnico do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, sobre teste rápido de triagem para diagnóstico de sífilis. Se você quiser mais informações, acesse www.aides.gov.br E você pode rever esta e outras entrevistas pelo YouTube, www.youtube.com.br Obrigada pela sua companhia e continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.